Tamo junto para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou resolver um problema que é muito comum em quase todos os PCs É o fato de você ligar o PC, ele funciona, mas não aparece imagem na tela, ou seja, ele fica com tela preta Na bancada aqui eu vou colocar um PC específico, mas lembrando que esse método serve para todos os tipos de PC, beleza? Bora lá ver o vídeo logo depois da vinheta Mas ó, antes de ir para a bancada, já se inscreve aí em nosso canal para nos ajudar a chegar mais longe Me ajuda aí meu, tá bom? Beleza? E se você quiser que eu faça mais vídeos falando a respeito desse assunto, deixa nos comentários aí, beleza? Bom, é o seguinte, no caso aqui é um Dell Optiplex, tá? Quando liga aqui, até acende aqui, agora está tudo desligado, mas ela não dá vídeo algum Então eu vou ligar aqui, certo? O monitor dela E a gente vai dar uma olhada, depois eu vou ter que abrir, lembrando que para abrir essas máquinas aqui É só puxar essa travinha aqui, ó Então puxa a travinha, levanta a tampa Não precisa de parafuso, tá? Ela está com dois pentes de memória Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou retirar os pentes e vou dar uma limpada neles Aí depois eu vou testar um por um Olha, uma coisa que eu vivo falando aqui no canal É que caso o seu PC pare de dar vídeo Em todos os vídeos que eu gravo eu falo isso A primeira coisa que você precisa fazer é soltar esse cabo aqui que alimenta o HD E soltar também o cabo SATA que é o cabo de dados Aí depois sim você parte para a próxima etapa Que é tirar as memórias daqui e dar uma limpada Eu acho que é isso Então eu vou fazer isso rapidinho Bom, vamos lá, ó Já retirei os pentes de memória Estão aqui No caso aqui eu não tenho borracha Tá? Mas isso é legal você fazer com a borracha Aquelas borrachas colar Só passar de um lado aqui da memória Opa, escapou Passa do lado de baixo aqui Aí, beleza Vira A memória de novo Aí passa na parte de cima Passa na parte de baixo Já vou limpar logo as duas De uma vez Ó Já se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo aqui do canal Algumas vezes o PC fica apitando Aí você já sabe que é a memória Mas tem vez que ele nem apita Então você liga lá Ele fica com tela preta E não vai de jeito nenhum Aí, beleza Aqui do outro lado agora Já se inscreve aí, meu Eu espero que dê certo Tá? E lembrando que no final do vídeo Eu vou deixar quatro playlists Para você dar uma olhada lá E também vou deixar mais alguns vídeos Tá? Na descrição do vídeo Porque caso dessa maneira não resolva Aí você pode ver outros vídeos Para ver se você consegue resolver o problema Eu acredito que sim Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você Como que ficou o papel aqui Olha lá Tá vendo? Meio preto ali Aquilo ali é tudo sujeira Tá bom? Eu acho que vai dar vídeo 95% das vezes que o PC não dá vídeo É o pente de memória Tá? Mas pode ser o processador Pode ser o HD Pode ser a placa-mãe Pode ser a fonte Então são vários fatores Eu não estou dizendo para você Que todas as vezes que você Limpar a memória do seu PC E recolocar lá no lugar Ele vai voltar a dar vídeo Certo? Esse é apenas um dos fatores Beleza? Entendeu direitinho aí? Já clica aí no botão de inscrever-se Tá bom? Vou colocar a memória lá Prontinho Belezinha Tá? Ó Já coloquei os pentes de memória Aqui Os dois pentes Ela está com dois pentes De um giga É DDR3 Ela está meio Empoeirada aqui Então depois eu vou ter que dar Uma limpada aqui Na ventoinha No dissipador Porque as vezes o ar Entra por aqui Acaba entupindo E acaba dando super aquecimento Na máquina E aqui ó No caso como o HD Está desligado Deixa eu colocar aqui o monitor Aqui mais perto Para você ver aqui Não aparece nada aqui Se o HD Se o HD tivesse ligado Apareceria o programa Mas já está carregando aqui Optiplex 390 séries Aí está aqui a opção de boot Aqui em cima Isso significa que deu vídeo O PC não dá vídeo Quando fica com a tela toda preta Não aparece nada Aí normalmente aparece Sem sinal O HD está desligado ali Já já eu vou ligar o HD E vou entregar para o cliente Ela já funcionando Retira esses cabos aqui do HD Certo? Retira a memória Limpa Recoloca as memórias No lugar de novo Aí você vai Liga o PC Sem ligar os cabos aqui do HD Se aparecer alguma coisa Igual apareceu aqui Isso significa que ele voltou A dar vídeo Só então Você vai e reconecta Os cabos no HD Certo? É claro E com o PC desligado Reconecta os cabos aqui Liga o PC Provavelmente ele vai voltar a funcionar Eu falei no início do vídeo Algumas vezes ele apita Mas outras vezes Ele acaba nem apitando Para saber se é a memória É só você tirar os dois pentes Caso haja dois Ou se tiver um Retire aquele único pente que tem Dá uma limpada Recoloca no lugar Provavelmente vai voltar a funcionar Bom galera É o seguinte Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like E deixe aí nos comentários Se você quer que eu faça mais vídeos Falando a respeito do assunto Certo? Beleza? Tamo junto Um grande ab... Você já se inscreveu aí, né? Cara Não esquece de se inscrever em nosso canal Aqui você vai encontrar muita coisa boa Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau